Olha, essa é uma pergunta interessante pelo seguinte, a perspectiva que nós temos no Brasil, o Brasil tem um dos melhores planos de vacinação no mundo, nós temos uma rede de vacinação que poucos países têm. Se você olhar o número absoluto, não proporcional à população, o Brasil já deve liderar o ranking dos países vacinados. A grande demanda é quando teremos vacina. A perspectiva que nós temos agora entre fevereiro e março, o Brasil deve ampliar bem a vacinação. Tem vacina chegando, possivelmente liberada da Rússia, vai ter vacina da Índia, vai ter vacina da China via Butantan, que está aumentando os volumes. Então, nossa perspectiva, essa é uma perspectiva mais política do que científica. Mas é real, palpável? Real. Fevereiro e março nós acreditamos que vamos ter um bom volume imorizado, mas a perspectiva nossa é maio, junho, de fato o Brasil começar a deslanchar com um percentual de vacinados que a economia possa respirar e possa avançar. E o turismo é um segmento que, por um lado, é muito prejudicado e, por outro lado, também tem oportunidades. Quem perde é turismo de eventos, bares, shows, restaurantes, formaturas. Isso é o setor que mais foi prejudicado no Brasil. Entretanto, tem oportunidades como turismo regional. O Sustentão não quer mais viajar para fora do Brasil, não quer viajar para o Nordeste, quer ficar próximo à sua casa. Então, esse deslocamento do consumidor de turismo até 400, 500 quilômetros tem um boom. E nós percebemos aqui, região noroeste, norte, tem muito ativo, tem muita oportunidade. E o objetivo também é fazer com que o paranaense, ou catarinense, ou paulista conheçam, de fato, o que acontece aqui para poder explorar e trazer renda, dinheiro, recursos para poder empregar mais gente.